Hey, hey amoras! Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu tô com um vídeo mega diferente. Eu nunca trouxe esse assunto aqui pro canal, mas pra tudo tem a sua primeira vez, né? Então hoje eu vou dar um tutorial pra vocês ensinando, dando dicas de como ganhar dinheiro com o YouTube. Ficou curioso pra saber, né? Gente, eu acho que esse é um dos assuntos mais procurados que tem aqui e hoje eu vou dar algumas dicas que eu aprendi, algumas técnicas que eu tenho utilizado e tem dado certo. Então eu pensei, cara, por que não passar pra frente pras minhas amigas youtubers, blogueiras e que estão por aí também tentando a vida nessa blog. Então se você quiser aprender essas dicas, é só continuar assistindo o vídeo. Gente, a primeira dica eu acho que é a mais importante de todos e que fazem o seu blog canal bombar, que é ter um ótimo conteúdo. Eu sei que às vezes tem dias que a gente acorda sem inspiração, sem ideias, sem nada, mas... A gente precisa exercitar, a gente precisa exercitar a nossa cabeça pra criar conteúdos, pra criar posts diversificados, pra criar coisas inovadoras, coisas que ainda não existem por aqui. Eu sei que é difícil porque na internet hoje você acha de tudo, mas sempre tem uma dica que você sabe e o seu coleguinha ali às vezes ainda não sabe. Então um conselho meu, se você admira muito uma blogueira, admira muito um youtuber, não vai, não copia o post daquela blogueira, não copia o mesmo vídeo daquela youtuber, porque isso faz você igual a todo mundo. Então você sendo diferente, você acaba chegando muito mais atenção. Então a primeira dica é Tenha um bom conteúdo. Gente, a segunda dica é o seio. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas a escrita é S, E, E, I, O. O que é o tal do seio? O seio é um conjunto de estratégias que está por trás, do blog e do canal. Bruno, o que seria isso? Isso seria as palavras charas, as tags, todas as palavras que você utiliza no seu post ou nos seus vídeos. Gente, um exemplo disso é Se você escrever modativa lá no Google, o meu blog vai estar entre os primeiros ali porque eu tenho utilizado essas dicas do seio, eu tenho utilizado essas palavras-chave certas que tem ranqueado o meu blog ali pra estar entre os primeiros. Pra quem às vezes procurar, é modativa, é bruna, panizo, tá ali o primeiro link. Então esse é o melhor exemplo assim que eu sei te dar. O Google ranqueia você através das suas palavras, através das suas tags. Então isso é muito bom, porque se alguém for procurar, tcharam, tá a tua carinha ali pro primeiro ou segundo ou terceiro lugar, que são os melhores lugares pra estar ranqueado no Google. Tá? Tem um amigo que também é youtuber, que também tem um canal aqui, que ele dá essas dicas e tipo, te ensina direitinho. Então eu vou deixar linkado aqui abaixo o vídeo dele que ele fala sobre isso, sobre as estratégias pra usar o seio, tá? Gente, vamos agora pra terceira dica, que também é muito, muito, muito importante, que são as palavras-chave. Aí você me pergunta, como assim, Bruna? Gente, eu acabei de falar pra vocês sobre o seio que é o que ranqueia o seu canal, que são as palavras-chave, as tags e tudo mais. Então, as palavras-chave são as que mais importam nos seus posts ou nas tags do seu vídeo. Porque é eles também que te ajudam a ranquear, tipo, tal, entre os mais vistos, tal, entre os primeiros lugares. E pra essas palavras-chave, eu sempre fui muito perdida. Sempre, sempre, sempre. Tipo, ah, eu não sei o que que eu falo, eu não sei sobre o que eu vou escrever nas tags, o que que eu vou escrever nas palavras-chave do meu post e tudo mais. E com o meu amigo, a Flinja na Tecnical, que é muito boa, que é o Google AdWords. Você entra lá no site, eu vou deixar a notadinha aqui embaixo pra vocês entrarem lá e conferirem. Por exemplo, o teu assunto é sobre moda. Você vai lá no Google AdWords e escreve moda. Lá vai aparecer todas as palavras-chave que mais são visualizadas no Google, que mais as pessoas procuram. Então, cara, isso é muito bom pra você colocar, porque se você fala de tal assunto, lá vai aparecer todas as tags, todas as palavras-chave que você pode copiar e colocar no seu post e, entretanto, ficar ranqueado. Mas, como eu também estou falando aqui a parte técnica, quem ensina isso também muito bem é o meu amigo Leonardo Brasil, que eu vou deixar também o vídeo que ele fala sobre isso, sobre as palavras-chave, aqui embaixo pra vocês conferirem. Porque, gente, vale muito, muito, muito a pena, tá? Gente, eu vou deixar aqui embaixo o canal do Leonardo Brasil. Ele me ajudou demais, eu juro pra vocês. Ele me ajudou muito dando as suas dicas e tudo mais. Ele ajuda as blogueiras, ajuda os youtubers. E agora ele criou um canal, então, eu tô aqui divulgando ele, porque ele realmente tem umas dicas muito boas. Ele me ajudou demais com o meu canal, é demais com a otimização do meu canal, em questão de sale, em questão de palavra-chave e tudo mais. E ele tem um conteúdo muito bom, e tem muito pra vocês aprenderem também. Então, por isso que, tipo, eu super indico. Eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo. Vale muito a pena você ir lá conferir, conhecer, e até mesmo pegar, roubar umas dicas dele, porque, olha, ele manda muito bem. E faz você também criar estratégias pro teu canal, pro teu blog crescer, crescer, crescer demais. E pra você, consequentemente, ganhar muito mais dinheiro com isso. Eu, antigamente, fazia as coisas por minha conta, e, sabe, sem conhecimento nenhum, então, não dava certo. E quando eu comecei a me envolver com essa coisa de blog, de YouTube e tudo mais, a gente vai sempre querendo conhecer mais, querendo criar mais estratégias, e ele foi um cara que me ajudou muito com isso. E eu tenho aplicado agora as estratégias que ele me passou, que são essas que eu acabei de passar pra vocês, e tem dado muito, muito, muito certo. Tanto que o meu canal aparece a cada dia. E eu tô muito feliz por isso. Então, gente, é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. Ah, peraí. Não esquece de se inscrever no canal, que é aqui embaixo. É muito fácil, é muito simples. Se você recebe tudo em primeira mão, não esquece também de dar seu like nesse vídeo, porque ajuda muito na divulgação, e de me acompanhar nas redes sociais que vão estar por aqui. E também não deixe de dar aquela passadinha lá no canal do Leonardo Brasil, porque vale muito a pena, tá? Beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!